Oi, Brasil! Olha quem tá aqui hoje! Olá! Só pra variar, né, Pim? É, quase não venho nesse canal, né? Gente, hoje eu vou platinar o cabelo da Thelma com super clareadora, tá? Eu não uso descolorante. E aí vamos dar todos esses truques, né, Plim? É, ok. Como que você cuida... As platinadas de plantão, pequenas ligadinhas aí. Aproveita pra seguir o canal do Casal 20, viu? É. Que é um canal onde a gente conta a nossa vida. Se você não sabe quem é a Thelma, corre lá. É isso, vem com nós. Vamos lá, Brasil, então? Preparada, Plim? Você tá aí só zafiando no seu celular. Fecha aí, ó. Você já pediu pro povo seguir a gente lá no nosso Instagram? É. Quem não é inscrito no canal do Casal 20. Isso. Aproveita, vai lá. Casal 20, do YouTube, né? Vamos lá, ó. Arroba Casal 20 YouTube no Instagram. E no YouTube é Casal 20. É. Tudo junto. E tem também o canal do Abner, né? Se você não é inscrito, se inscreve. Nesse canal. Gente, hoje eu vou fazer o retoque do branquinho da Thelma, que você não consegue muito ver a diferença. Ah, vocês vão ver a diferença, ó. Aqui, vem. Quem disse que eu não tenho cabelo preto? Abaixa aqui a cabeça, por favor. Olha aqui, Brasil. Pedro, dá um close. Tem. Eu acho que é uns 20%. De branco? De preto? É. De castanho? Ai, nem sei. Não sei fazer essa coisa. É castanho ou louro escuro? Não sei. Quando eu cheguei, já era tudo branco. Jura. Quando eu cheguei, já tava nevado. Tava nevado, mas sempre teve essa região. Sempre teve essa mecha. Tem uma mecha aqui, uma mechinha aqui, aqui e bem atrás, um reguinho também. Ó, o que eu ia dizer pra você, você preparou o cabelo? Conta pro povo como eu preparo o cabelo. É, eu praticamente, a semana passada, essa semana que passou inteira, eu lavei com um shampoo de reconstrução. Shampoo e máscara? Shampoo e máscara. Não, shampoo e condicionador. Ah, será que você fez errado? Não, teve parzinho de shampoo e condicionador e teve também shampoo, máscara e condicionador. Pé. Errou, então. Tá errado. Como que é a preparação, Brasil, pra fazer descoloração? É, fazer pelo menos três reconstruções antes. Você fez isso seguido? Sim. Fez com máscara? Hum. Não, todo dia com máscara. Mas, ai, vai dar tudo certo, gente. É que eu tenho o cabelo muito curtinho, então eu acho que não, né? É. Em teoria, agora que aprendemos, reforçamos, inclusive pra senhora e senhora, que são três reconstruções antes e três reconstruções e três reconstruções e uma reconstrução depois que descolore. Com máscara. No caso da Thelma, a gente não vai usar descolorante, então eu não vou ficar tão preocupada assim com isso. A gente vai usar uma coloração super clareadora. Olha o que eu uso, ó. Não é um publi, viu? Antes fosse, viu? Dona Keune. Mas não é. Eu já até, acho que a gente já até fez esse vídeo aqui, mas eu vou refazer, porque muita gente pergunta, muita gente mesmo. A gente usa essa coloração aqui, ó. Ultimate Blonde. É Keune Tinta Color. Vixe, aqui. Olha lá. Colocamos. Três mil! Aí. Eu faço, depende muito de como que tá a raiz do cabelo. A Thelma não tá com uma raiz tão, 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 tão grande assim. Deve ter uns 40 dias, Pim. Ah, tenho. É, uns 40 dias. Então não tá uma raiz tão grande. Aqui atrás, tá quase... Eita! Peraí, deixa eu buscar aqui. Peraí, pausa. Pronto, agora assim, ó. Aqui atrás, ele tá quase que todo natural, tá vendo? Todo grisalinho aqui já. E aí, eu vou fazer essa raizinha. Hoje, eu vou fazer com 20 volumes. Vocês já viram a coloração? Sim, tem que usar da mesma marca da tinta. Keune Oxidante Cream Developer ou Developer? Developer. Developer. 6%, 20 volumes. Gente, é da mesma marca da coloração. Não adianta querer inventar, usar outra, viu? Não dá certo. Por isso que a gente vê muita coisa errada aqui. No YouTube, principalmente. O povo fazendo aquelas misturas tudo dois, né, Pim? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou pôr no potinho, sim. Tem que medir tudo. Pesado. É... Na balancinha de precisão. Tem que tá tudo medidinho. Tanto a massa, quanto o oxidante. Não pode sair pão da olho, tá bom? Tá bom. Aqui, se você olhar no... No negocinho aqui. Vamos ver se a gente consegue focar de novo aqui, ó. É um para dois. Um. Dois pontinhos. Dois. A mistura é um desse aqui pra duas medidas desse aqui. Então assim, eu vou fazer com 30ml mais 60ml de oxidante. Bora? Bora. Tem um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês assim que eu fizer a preparação. Pera aí. Brasil, Brasil. Diquinha aqui, ó. A textura é bem firme. Então o ideal é sempre você... Quando for fazer tinta superclareador, você sempre mistura bem. Você vai dar uma oxigenada, seria isso, Plim? É, aerada. Você dá uma aerada na massa. Que assim você vai ter uma melhor aceitação do oxidante. Aqui tem 30g. Agora a gente vai por 60ml de água oxigenada de 20 volumes. Vou tentar mostrar mais perto, mas agora ficou molinho de novo, tá vendo? Agora sim ela ficou molinha. E aí você vai fazendo a misturinha. Eu tô usando um fuêzinho, que é pra isso mesmo. Tem alguns que são de plástico, outros de metal. E eu tô usando esse daqui. E poderia também ser o próprio pincel. Se vocês soubessem a roupa que eu tenho aqui por baixo, quer contar pro Brasil? Cara, é, irmã. Ela tá de pijama, Brasília. Mentira. É pijama ou não é essa vermelhinha sua aqui? Não, não é, gente. É uma roupa fina. Chique. Fala a verdade, pôr roupinha. É pijama, sim! Ai, Brasil. Vou pôr a luva aqui. Eu tô na minha casa, né, gente? Você tá sabe? Tô à vontade. Tá certa. Ah, antes, olha, gente, você vê? Casa do Ferreiro, o espeto é de pau. Antes. A dica. Ah, é verdade. Agora vamos para uma dica. Agora eu lembro. Dica, gente, pra proteger essa ponta já descolorida. Como protege uma ponta já descolorida? Você vai passar? Umectação. Só que não. Seria a mesma coisa que umectação, só que você vai fazer com um reparador de pontas. Não importa qual reparador de ponta seja. Então não importa a marca, pode ser inclusive um bem barato. Não impede a absorção. Não tem. Na verdade, ele ajuda a impedir a absorção. Mas ele não impede a absorção na parte da... Ah, no couro cabeludo, né? Eu não tô aplicando no couro, eu tô aplicando só na partezinha já descolorida. Então é como se fosse uma umectação. Tem gente que gosta de usar óleo de squalano, tem gente que gosta de usar óleo vegetal. E o Abner gosta de fazer com um reparador de pontas. Base siliconada. Agora sim. Vamos para o time-lapse da aplicação. Vem com nós. Vamos para o time-lapse. Brasil. Finalizamos aqui a aplicação. A gente tava aqui. Aplicação finalizada. Porém tem que fazer o que eu chamo de cross-checking. Então assim, eu apliquei tudo na horizontal. E agora tô indo na vertical. É isso. Então toda aplicação de coloração... Tem vídeo aqui no canal explicando como faz a aplicação de coloração em casa com acabamento profissional. Nesse vídeo eu sei que muitos maridos aprenderam a pintar o cabelo das mulheres. Viu, Pim? Ah, é? Pois é. Que legal. Eu mesmo falei em consultoria com vários. Eles tão mandando muito bem. Olha só! Então agora você faz o cross-checking. Que é você checar se ficou algum espacinho do lado oposto. Sem o produto. Então nem sempre você tem que aplicar mais produto. Mas é só dar uma espalhadinha que vai ficar tudo bem. Agora a gente vai dar o tempo de pausa. No caso da Thelma, eu não coloco uma coisa pra abafar. Eu não coloco pra aquecer. Não coloco uma touca. Não coloco uma sacolinha. Não coloco... Ainda bem, né? Não coloco nada. Eu só espero ele chegar no tom que eu quero. E depois eu tonalizo. Depois eu mostro pra vocês o que eu faço pra tonalizar. Eu lavo. Tonalizo. E faço um tratamento. Depois a gente mostra pra vocês esses outros etapas. Tá bom? É hora de lavar. Vira aqui pra mim um pouquinho. Brasil, Brasil. Vamos lavar esse cabelo. Enxaguar. Vou lavar aqui, ó. Mostra aqui, Pim. Olha como já tá bem clarinho, gente. A cor já chega quase na cor que eu quero. E aí eu começo a enxaguar. Tá bom a água assim, Pim? Tá. E aí eu vou enxaguando, lavo. E depois eu vou tonalizar esse cabelo, tá? E faço o tratamento também. Já venho com o resultado pra... Vou... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O tonalizante tá aqui. E aqui é o que eu vou usar. Chama champanhe. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Prontinho. Champanhe. Champanhe. Eita, preparados para o tchan? Tchan. Pronto, Brasil. Feito. Ai, olha o brilho. E o brilho que o tonalizante dá no cabelo, gente? Olha o brilho. Shine. Shine. É isso que você não passou nada, né? Não, não passei nada. Eu só sequei. Lógico, deu um protetor térmico. E só. Gostaram? Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, faz o quê? Deixa aqui. Nos comentários. Segue a gente também no Instagram. Me siga no Instagram. Estou também no TikTok, viu? Eu sou muito chique, sou muito jovem. Meu Deus. Estou no TikTok. É isso, gente. Eu amei. Amei, amei, amei. A gente faz isso a cada 40 dias, às vezes 50, às vezes 60, às vezes 30. Não existe uma regra muito, muito, muito definida para isso. Tá bom? É isso, gente. Então tá. Ah, sem por nada. Sempre usar shampoo, máscara e condicionador da mesma linha da tinta. Até a Mausa Keune, né? Pra cuidar da cor. Às vezes ela usa outras coisas também. É isso. Porque ela é teimosa. Então tá bom. Beijo pra vocês. Beijo. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau, tchau.